Alexandre Quintanilha despediu-se hoje da Universidade do Porto. Na última aula, o professor catedrático e cientista agradeceu por sempre o terem deixado sonhar e deixado fazer, mas lamentou o atual desnorte na ciência e a fuga de cérebros para fora do país. Hoje foi a última, mas Alexandre Quintanilha ainda se lembra da primeira aula. Eu vinha em Joanesburgo, eu vinha com uma camisa azul com flores brancas e vinha vestido com chato macaco. E quando eu entrei na sala, muitos dos alunos eram ligeiramente mais novos do que eu, começaram a gritar que eu estava na aula errada, que eu devia ir para as aulas das Belas Artes. E eu disse, não, não, eu sou o vosso professor. Cientista e professor catedrático há 25 anos na Universidade do Porto, Alexandre Quintanilha olha para a ciência e para o ensino e confessa-se triste com o desnorte que vê e com a fuga de tantos cérebros para fora do país. Deixaram-me fazer coisas, deixaram-me, tudo aquilo que eu quis fazer não introduziram em traves. Essa convicção de que é possível está abanada. Há muitos jovens que me passam pelas mãos, que são alunos fora de série e que não sabem se é aquela a carreira que devem seguir. Estão todos a pensar, não é a pensar, a ir, ou muitos deles, muitos deles a irem lá para fora. A culpa diz, não é apenas de uma só pessoa, mas a cautela deixa um apelo para os próximos que forem eleitos. A responsabilidade mais do que a culpa é de quem não percebeu que isto ia acontecer. E eu espero que para as próximas eleições não façam a mesma agenda outra vez. Não há liderança nessa área no país. E houve, houve da parte do Mariano Gago. Uma vida dedicada à ciência, Alexandre Quintanilha destacou-se também por ter sido uma voz a favor da despenalização do aborto e por ter sido uma das primeiras figuras públicas a contrair matrimónio homossexual. Hoje diz adeus à vida universitária e mais não sabe. Não, eu não sei, eu não faço a mais pequena ideia de o que é que vou fazer nos próximos anos. E sinto-me muito livre por isso mesmo, sinto-me muito leve. Tudo é possível. Tudo desde que eu e o Richard se damos de acordo. Alexandre Quintanilha.